Grande abraço a você que se liga aqui nas redes sociais do Jornal Hoje, no nosso canal no YouTube, também conectado nas informações do hoje.com. Estamos chegando, eu, colunista Rubem Salomão, repórter de política Lucas de Godói, para mais uma entrevista na série de conversas com os candidatos ao Senado nas eleições 2018. Hoje recebemos aqui na nossa sede o candidato à reeleição, senador Wilder Moraes, do DEM. Senador, obrigado pela presença aqui no Hoje, pela entrevista, para conversar com a gente e com os internautas. Eu agradeço, Rubem, a você e o Lucas pela oportunidade de estar aqui no Hoje para falar um pouquinho sobre o nosso mandato e o que nós podemos fazer se eleito for senador da República de novo. Pois é, o senhor é um candidato que já está no exercício do mandato de senador por seis anos. É uma eleição, no caso do senhor, em que o senhor está apresentando um balanço dos trabalhos à frente desse mandato. Por que o senhor espera ter mais oito anos no Senado Federal? Por que o senhor coloca o nome nessa eleição de 2018? Rubem, eu estou seis anos no Senado. Todo mundo me conhece, a minha trajetória aqui em Goiás, eu era um suplente e acabei chegando no Senado. E, como toda experiência, as pessoas ficam na expectativa. Será que o suplente vai corresponder ao mandato? E Deus me honrou, sim, ao mandato. Eu fui um senador, modéstia à parte, nem um senador da República, em tão pouco tempo, conseguiu ajudar tanto o Estado de Goiás. Não tem nenhuma cidade do Estado de Goiás que o senador Wilder não arrumou. Todos os 246 municípios do Estado de Goiás, eu trabalhei para eles. E trabalhei silencioso. Eu, como as pessoas não me conheciam ou não me conhecem ainda, eu trabalhei dentro do meu estilo, como estilo empresarial, levando recursos, muito recurso para a saúde para o nosso Estado de Goiás. Eu ajudei muito em Aparecida de Goiânia, o hospital municipal que estava pronto. Nós conseguimos trazer recursos para equipar e também o custeio do hospital de Aparecida. O hospital de Águas Lindas, o hospital regional que está se construindo há muito tempo, foi o senador Wilder Moraes que conseguiu trazer o recurso para equipar ele. A mesma coisa foi com a cidade de Uruaçu, também 16 milhões para Uruaçu. O hospital do Câncer em Rio Verde com 4 milhões, 2 milhões para equipamento e 2 milhões para ampliação. O hospital novo em Palmeiras com 16 milhões. E sem contar o que eu aumentei de custeio para mais de 117 cidades do Estado de Goiás. Aquilo que as prefeituras acabam gastando mais com a saúde que o determinado por lei. E nós conseguimos corrigir essa distorção ajudando várias cidades do nosso Estado de Goiás. Assim eu fiz na área também da educação. Eu sou o autor da criação das duas universidades federais, tanto de Catalão quanto de Jataí. Começou comigo em 2013 e que nós tivemos a oportunidade de entregar esse ano o início das obras de Catalão e Jataí, inclusive com o curso de Medicina. A mesma coisa eu fiz com o crédito educativo. Eu também fui seu relator, aumentando de 800 mil milhões para 8 bilhões de reais. Com certeza conseguimos formar muitos jovens que não tinham condição, que nem eu, que só estudei em escola pública. Então nós trabalhamos muito nesse período que estou no Senado. Pois é, o senhor tem apontado isso durante a campanha? O senhor fez muito já nesses seis anos e quer continuar no mandato para continuar trazendo obras, recursos para o Estado. O senhor admitiu, disse que foi um trabalho silencioso, senador. Não foi silencioso demais? As pessoas não deixaram de saber o que o Wilder Moraes fez como senador? Olha, eu acho que o momento é agora. Nós estamos aqui hoje com a oportunidade de estar falando com o jornal e também ao vivo, na internet, para o Brasil inteiro, para a nossa cidade de Goiás. Eu acho que é a hora de mostrar o que a gente fez nesses seis anos agora. E eu acho que o meu silencioso, e foi tão silencioso, porque eu transformei a minha verba que um parlamentar tem, todo senador tem, para fazer a publicidade do seu trabalho no Senado. Eu, Rubens, eu transformei toda a minha verba em livros. Eu distribuí nos últimos cinco anos um milhão e duzentos mil livros para todos os estudantes do nosso Estado de Goiás. E para você ter uma ideia de tão obcecado que eu fui por questão da educação, eu também transformei o meu gabinete em Goiânia. Tem uma biblioteca que estuda dezenas e dezenas de estudantes. Eu, como só estudei em escola pública, eu tenho essa missão de dar oportunidade às pessoas. Eu só hoje sou o senador da República porque eu tive a oportunidade de ser engenheiro, um sonho de ser engenheiro, passar numa universidade que era particular. Então, por isso que eu fiz a questão do crédito cativo. Me formar em quatro anos e meio, que não é normal isso acontecer na engenharia. E eu comecei a trabalhar muito cedo como engenheiro. Então, eu virei empresário. E hoje tenho a oportunidade de ser senador para ajudar, com certeza, o nosso povo goiano para cada vez mais ter oportunidade de vida. E é isso que eu fiz. Com certeza, nesse momento, nós vamos estar apresentando nossas propostas. E eu tenho certeza, nós temos mais de 30 dias ainda, rodando o Estado de Goiás inteiro, fazendo e levando a nossa informação do que eu fiz nesses seis anos. Candidato, a campanha do senhor tem focado justamente no legado, em relação ao legado, as emendas que foram direcionadas, principalmente para a área da saúde. A propaganda eleitoral do senhor está, inclusive, ressaltando isso. Mas o trabalho parlamentar também é votar leis. E de que forma o senhor vai apresentar esse legado? Quais as pautas que o senhor defendeu na Casa, o senhor vai apresentar, contar para os eleitores? E as outras que ainda precisam ser feitas em eventual um próximo mandato, nos próximos oito anos? Lucas, acho que a pergunta é bacana. Eu sou autor e relator de mais de 200 projetos apresentados nesses seis anos. Eu sou um dos poucos parlamentares que tem projeto aprovado nesses seis anos. Como vocês sabem, os leitores e os ouvintes e os internautas que estão hoje, é muito difícil aprovar um projeto de lei no Senado Federal ou como na Câmara. Você apresenta um projeto, ela vai para a mesa diretora, ela é distribuída para as comissões que é pertinente. E eu tenho um projeto importante, também ligado à área da educação. Eu tenho um projeto da minha autoria que incentiva a parceria das universidades federais com a iniciativa privada. Nós já estamos gerando muita receita de pesquisa, incentivando aos jovens a pesquisar, trazendo dinheiro para as universidades para que possa desenvolver parceria entre a iniciativa privada e as universidades. Que hoje tem os melhores laboratórios, tem grandes profissionais com mestrado e doutorado e que não estava à disposição da sociedade. Esse é um projeto da nossa autoria e, com certeza, tem ajudado muito, não só os estudantes, as universidades como um todo, e também o setor produtivo, que hoje tem essa ferramenta à sua exposição. O senhor tem se posicionado na defesa da educação, educação pública. A gente sabe, muito se comenta, no sucateamento das universidades públicas. O resultado recente disso, falta de dinheiro, foi o incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro, que ocorreu essa noite. Na visão do senhor, o que precisa ser feito, o quanto precisa ser melhorado e investido para se ter uma educação realmente boa no Brasil? Nós estamos dizendo hoje isso que aconteceu no Rio de Janeiro e esse projeto nosso, se tivesse implantado com mais tempo, antes, poderia ter, inclusive, resgatado o que aconteceu no Rio de Janeiro. Realmente, nós temos hoje uma demanda muito grande de recurso. O governo federal concentra o recurso da União e não tem repassado para as universidades tão federais e também, aqui no caso de Goiás, as universidades estaduais, para que possa ter mais dinheiro. Não tem condição de ter hoje uma educação, sem realinhar os salários dos professores, sem motivar o investimento na educação. Eu, desde que cheguei ao Senado, tenho defendido muito. Eu acho que a transformação que nós vamos ter no nosso povo goiano e o povo brasileiro é investir na educação. Eu só estou aqui hoje, por conta que eu tive a oportunidade de ser engenheiro. Se eu não tivesse a oportunidade de ser engenheiro, eu não teria sido empresário. Então, vocês podem ter certeza. Se eu continuar no Senado, eu vou estar buscando, como sempre fiz, buscando recursos para que possa dar oportunidade aos jovens do nosso país e do nosso estado de Goiás. Senador, confesso que não me lembro. Como é que o senhor votou na PEC dos gastos? O senhor foi favorável à PEC? Do limite de teto de gasto? Votei favorável. Pois é. A PEC, ela também restringe investimentos em educação e saúde, não? Não. E a partir dela, o governo federal não está retirando, inclusive, dinheiro para a pesquisa, para as universidades? Não, isso não é verdade. Os recursos da educação estão sendo mantidos. Inclusive, o teto de gasto é importante, porque qual governante que não quer gastar? Inclusive, se gastou muito no passado. É por isso que nós temos essa crise hoje. Você não tinha limite de gasto e, quando chegava no ano, nós convocavamos o Congresso Nacional para votar de novo o déficit que o país poderia ter. Então, o teto de gasto foi importante. Eu acho que todos os governantes e todos os governantes têm que entregar um governo saneado as suas contas para que o outro continue. Então, isso foi importante para o Brasil. Pois é, mas aí o senhor está falando de buscar recursos para efetivamente investir na educação, principalmente, na saúde. Buscar recursos aonde? Porque o próprio governo federal diz que as contas não fecham, que o governo está deficitário. Hoje nós temos, tanto na educação como na saúde, nós temos a porcentagem já descrita na nossa Constituição. Nós temos hoje já uma verba carimbada para isso. E nesse, o que nós votamos no teto de gasto, esses direitos já estão garantidos. Então, nós não estamos tirando nada disso. E esse teto que foi votado, todo ano se tem o orçamento da União, uma estimativa de receita e está garantido as porcentagens. Tanto a porcentagem da saúde, quanto a porcentagem da educação. O que nós temos que fazer é aumentar essa porcentagem, que hoje o volume de gasto de investimento está abaixo do que necessita. Tá, mas esses percentuais, o que é defendido pela legislação, eles são realmente aplicados? São cumpridos? São destinados para as universidades? O que seria preciso fazer, então? Fazer uma gestão desse recurso? Sim, hoje o governo precisa não só aumentar, vamos dizer, hoje nós temos 15% para a saúde e 25% para a educação. Hoje, a maioria das prefeituras e do Estado tem investido até mais que o governo federal. O que nós deveríamos fazer hoje, eu acho que nós temos que fazer hoje, uma reforma tributária, onde a gente possa aliviar a carga das pessoas, do todo o comércio, toda a indústria, para que a gente possa gerar mais emprego e automaticamente nós gerarmos um ganho de volume de produção, que é o que nós estamos fazendo hoje. Então, hoje nós precisamos, sim, aumentar os investimentos, que hoje não está acontecendo por falta de quê? Se nós não temos receita, nós não temos recurso para destinar as duas áreas importantes, saúde e educação. Senador, como é que o senhor avalia a campanha até agora, a campanha do senhor até agora? As pesquisas que são realizadas, o senhor ainda pontua em números baixos de intenção de voto. O senhor esperava ter uma intenção de voto mais alta a esse ponto da campanha agora? Não, nós estamos começando a campanha agora, nós estamos há 10 dias de campanha. Então, nós estamos crescendo, nós temos pesquisas internas aqui, nós já crescemos muito e nos próximos dias, vocês podem ter certeza, vocês vão ver aí que vocês vão se surpreender com as pesquisas que estão sendo feitas. Porque agora que nós temos chapa, até poucos dias atrás, a intenção principal das pesquisas não é saber quem é senador. Isso é claro, isso quer saber quem vai ser o governador. E o nosso governador também está definido. O nosso candidato, Ronaldo Caiado, tem acima de 40 pontos. Com certeza, os senadores que estão compostos na chava deles, caminham junto com o candidato. E eu trabalhei muito e hoje nós temos feito um esforço muito grande, caminhar do Estado em Goiás inteiro. E não tem pesquisa melhor que a ser recebida pelo povo lá não, viu? E você pode ter certeza. Daqui a uns dias esses institutos vão estar passando na cidade onde nós passamos. As pessoas já conhecem quem foi o trabalho do senador Eder Moraes. Não tem dúvida, não tem nenhum político no Estado de Goiás que não sabe que o senador Eder Moraes foi o maior captador de recursos para o Estado de Goiás. Se hoje nós temos aí 30 mil casas sendo construídas no governo, foi o senador Eder Moraes que conseguiu verbalizar os 600 milhões junto da Caixa. Então nós conseguimos muita coisa para Goiás. E o povo não é bobo não. Hoje com essa ferramenta que tem aí, que são as redes sociais, é muito rápido para viralizar isso aí e dizer que ele trabalhou muito para o Estado de Goiás. O senhor falando em trabalho, senador, e nós recebemos aqui o compheiro de chapa do senhor, o Jorge Cajuru. E ele fez uma crítica aos senadores, principalmente a candidata da base, Lúcia Vânia, no sentido de que direciona-se as emendas, mas não fiscaliza. Não sabe se esse dinheiro chega, se a obra sai, ou se até mesmo ele se inicia e se conclui. De que forma o senhor faz essa fiscalização, essa gestão do dinheiro que o senhor encaminha para os municípios? Olha, o meu gabinete lá em Brasília parece uma romaria. Eu tenho uma estrutura muito bem montada, até porque eu venho do mundo empresarial, e a gente, no mundo empresarial, a gente tem que ter sucesso, independente de qual ação a gente esteja. E lá nós fizemos a mesma coisa. A gente não só coloca a emenda, como nós acompanhamos todo o trânsito dentro do Ministério, quando vai para a Caixa Econômica, e ajudamos muito o prefeito por conta disso. Nós acompanhamos todo o trabalho, onde os prefeitos também, por si só, eles se cadastram aos programas do governo federal. O único gabinete que acompanha do início, meio e fim, com certeza, é o nosso. Por isso que nós conseguimos tanto recurso para o Estado de Goiás. Essa talvez é a parte que nós mais temos eficiência nesse sentido. Senador, questão partidária. O senhor está à vontade no DEM? Está à vontade na oposição? Durante a pré-campanha praticamente inteira e o próprio mandato, o senhor esteve na base do governo, assumiu lá atrás o mandato ainda no DEM, aí o senhor mudou, foi para o PP, ficou na base do governo e tentou, inclusive, essa vaga para disputar a reeleição na base do governo. E aí, mais recentemente, coisa de alguns meses, o senhor mudou de partido e foi para a oposição. O senhor está à vontade? Estou muito à vontade. Na verdade, eu não mudei de partido. Eu voltei para o meu partido. Eu era do DEM e tive, sim, com muita honra, dois anos no PP, onde conquistei vários amigos, peguei com 17 prefeitos. Na época eu saí e entregamos com 26 prefeitos. Rodei o Estado de Goiás inteiro. Tive a oportunidade de conviver com todos os prefeitos, inclusive da base aliada, do PSDB, com todas as outras legendas. Eu trabalhei muito para o Goiás. Para você ter uma ideia, lá no meu gabinete, eu nunca perguntei, quando chegava um prefeito, que partido ele era. Eu atendi todos. Eu atendi esse perguntar, a prefeita nossa, lá da cidade de Goiás, é do PT, está a presença do senador Hilder Moraes lá. Assim como o Gustavo, que eu tenho o maior carinho aqui em Aparecida, ajudamos muito. Então, eu não tive esse problema. Eu estou muito à vontade hoje, até porque o eleitor hoje não está muito preocupado em qual partido você está. Ele quer saber o que você vai fazer, o que efetivamente você pode mudar a vida dele. E eu fiz muita coisa. Eu acho que é até interessante. Eles talvez não me viam, não. O povo goiano ainda não me viu, Hilder. Mas eu vi cada um de vocês. Todas as minhas ações que foram lá, foram para mudar a vida do nosso povo. E eu trabalhei esse tempo todo, quieto, caladinho, e por isso que eu tenho resultado. De repente, se eu fosse um contador de vantagem, do que eu tinha feito para o Estado de Goiás, eu não teria realizado tanto. Por ter sido esse estilo, que é aquele estilo que primeiro faz, depois conta. O senhor está enfrentando muito contador de vantagem? Com certeza. Na política tem tudo isso, né? Inclusive, os lugares que a gente leva as obras, um outro vai lá e titula, que foi ele que levou. Mas faz parte do jogo. Acho que agora é a hora. Nós temos que mostrar o que fez. E a gente tem a relação hoje do povo. Em todas as cidades, quando nós não temos um prefeito que não está com a gente, nós temos um vereador, nós temos uma liderança, e que está divulgando o nosso trabalho. E o que é importante é isso. O povo, com certeza...